Oi gente, eu quero dar um recadinho aqui rapidinho pra vocês, eu tô aqui num site, na página aberta, num site chamado Cinefai que é onde eu coloco os meus votos, pra quem não sabe eu faço lives, então eu sempre tô assistindo alguma coisa eu sempre tô assistindo algumas coisinhas em lives, então eu quero tá divulgando aqui pra vocês porque vai ter muita coisa que tá saindo lá e muita coisa vai sair ainda então o link vai tá na descrição, bonitinho, explicando como funciona mas ele tem uma assinatura de R$ 9,90 por mês, tá bom? que serve pra ajudar a manter o site e também pra me ajudar de alguma forma então se você quer acompanhar meu trabalho, o link vai tá na descrição com mais informações tamo junto Ei amigos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e assim galera, Enigma lançou Soul, então meu favorito lançou, nós estaremos reagindo Sete cores de morte, Doma, Kimetsu no Yaba, Enigma, já deixa o like e se inscreva Doma, ele facilmente assim, no meu top, ele é o meu segundo favorito meu segundo, o primeiro assim, Kokushibo Ah, mas por que? Você conheceu ele? Não, só conheci pelo que eu reagi e assim, pelo que eu reagi eu achei ele muito incrível, mano e é isso, cara, falta eu conhecer ele no anime, né? tá, falei Olha Sete cores de morte, a legenda, as cores É lindo, né? Com culto meus pais formarão Tantos vieram se curvar Enquanto eles se queixavam Só conseguia chorar Pois deuses não existem É um delírio humano Aqueles que clamam No céu ou inferno Sol vazio eterno Meu pai traiu minha mãe E ela esvaqueou Logo depois com veneno Ela se matou É isso, olha que loucura E eu pensei nesse instante Porque sujaram o chão de sonho Acho que era o meu destino Ou ser um demônio Pois nunca tive sentimento Eu nunca fui humana Mas depois com o sangue tomo zão Eu virei louva Eu nunca falo de amor jogados no chão Morrendo na rua Eu escolho vocês como aquele homem Também me escolheu Mas pra que vocês tornem um demônio Assim como eu Por caçadores Essas crianças foram eliminadas Como já era esperado Claro, eu não senti nada A casa do nu O que foi meu amigo Não vai mostrar nem um pouco De preocupação comigo Há 113 anos Nem lua superamor Sigo me alimentando De várias humanas Aumenta minha fome E o cheiro de sangue no ar Pra sobreviver ao sol Essa guerra irá começar Tomar nas para me alimentar Que fome me dá Que fome me dá Tento a apiante congelar E aí brilar Vai resumirar Tão forte Seja linda Apenas tem de me cor Sem tudo no ar Com arco-íris ao norte No meu olhar Sente cores de morte Eu amei, cara Eu amei Quando eu olho pra ti Só penso que é delicioso O meu dever é fazer Que me seguem felizes Por isso, por isso Vou todos absorver Para que não precisem sofrer Você tá vendo Minhas armas são leque Te juro são afiados O seu irmão já mate Juro que não tinha lembrado Que pelo nó por mim Eu só tava na zã A firma inspirou E você tá percebendo Você não me acertou A vez que você tá vendo O seu irmão ainda dá seu veneno Os meus dois dois leques se estolham Segue congelado na neblina Com o sangue nos pulmões Tadinha rastrira ainda a respirar Você deu tudo de si Mas ainda é fraca Não vai precisar sofrer Depois que eu matá-la Suas últimas palavras Pode dizer Não fique triste No inferno Quer que eu vá Poder ser Ele não existe É Mano, ele é muito bravo Ele é muito bravo Nunca decepciona Ele nunca decepciona O que é isso? Talvez disso eu vá gostar Toma, gozo, é o seu olhar Já me disseram tantas coisas, mas nunca que eu não deveria nascer Eu já vi tantas garotas, mas nenhuma delas maldoas igual você Mas forte contra milagre, do seu rumo a nevascar Tá caindo, me acompanhando o seu olhar Então eles vão arrancar, tô lendo E que você tava, segurando o mal sua katana Então alguém quer que eu devolva Então por que não vier que pegar, garotar? Vem até tão louco o seu jeito de olhar Mano, você tá perfeito Foi até um pouco recente Uma mulher segurando o bebe No meu tempo foi aparecer É muito lindo, né? Mas é que ela descobriu o que eu fazia com você que dores Só que ela não entendeu que eu libertava suas dores O moço da sua mãe era igual ao céu Tive a ter visto ela quando ela morreu Nossa, olha que lindo De novo, de novo, de novo É que ela morreu Essa é a passada eu acho que agora eu amo você que tal vir para o inferno eu acho que não é lindo que lindo de cores de morte não erra nunca não erra nunca Enigma não erra uma música que música linda cara linda demais parabéns para a primeira parabéns primeiro para o Enigma aplausos segundo parabéns para a galera da edição gente que edição linda que ficou e parabéns para a legenda que ficou assim uma legenda literalmente sete cores sete cores ali na legenda ficou muito incrível de verdade mano foi genial eu achei incrível isso aqui cara lindo demais é mano lindo é igual o Doma o Doma é muito lindo e ele é um vilão muito bravo pela questão dele não ter um passado triste ele literalmente tipo por ter nascido criaram um culto foram adorar a ele então ele falou mano isso está errado mas isso não existe não existe ali os humanos ali e daí ele já começou já começou ali o desprezo pelos humanos aí acontece que a mãe mata o pai o pai morre e depois a mãe toma o veneno e se mata e ele só consegue pensar mano sujaram caralho do meu tapete sujaram o meu tapete por quê? que sujaram o meu tapete? então mano ele vai devorando ali mulheres e tudo mais e ali o Muzan encontra ele e ele fala até que o destino dele estava se literalmente é propício a isso porque ele nunca mas mano ele nunca foi humano mano tipo pelo tudo que ele passou ele nunca foi humano e aí tudo que acontece tudo que vai ocorrer nessa questão de ele ter falado mano tipo ah por que que o Akasa meu amigo morreu aí ele escorre lágrimas ele mano essas lágrimas são tão falsas quanto eu e aí ele vai lutar de novo contra Shinobu e a Shinoba acaba descobrindo como funciona e ele acaba se apaixonando e ele fala mano por que você não vai pro inferno comigo e aí ele revela pro Inosuke né quando tira a máscara que tipo ele já matou a mãe dele também enfim porque a mãe dele descobriu como funcionava cara que música genial foi uma música tão viciante mas ela também tipo tem tantos picos assim e caramba assim olha aqui 6 minutos de música e não parece ele contou muito bem a história mas não parece ter 6 minutos de música cara justamente porque eu ia falar isso agora ela é uma música tipo que ela aprende muito então você fica aqui eu mesma fiquei aqui assistindo se prestando atenção em cada detalhe sabe e aí foi passando passando mano não parece ter 6 minutos cara nossa Enigma incrível meu favorito gente não tem como é isso cara Enigma é absurdamente brabo espero que vocês tenham gostado tão bonito gente até a próxima em cima em cima em cima em cima